Você sabia que existem vários tipos de pisada e que esse desequilíbrio, na forma como apoiamos o pé no chão, pode causar dores e outros problemas de saúde? Pois é, e o Fala Brasil mostra agora como descobrir, em poucos minutos, qual é o tênis ideal para os seus pés. Um pouco para um lado, um pouco para o outro, a gente sempre tem um jeito particular para andar. E a anatomia do nosso pé tem tudo a ver com isso. São três tipos de pisadas diferentes. A pronada é aquela em que o maior esforço ao andar se concentra na parte interna do pé. Já a supinada é o contrário. O maior contato com o chão fica na parte de fora. E tem os privilegiados, com pisada neutra, em que o esforço fica bem distribuído ao longo do pé. Esse desequilíbrio no esforço enquanto andamos ou corremos tem relação com uma série de lesões. Pisadas, pronadas ou supinadas, quando a gente muda o eixo do movimento, o eixo de toque no solo, isso pode gerar repercussões negativas para a articulação do joelho e para a articulação do quadril. Fortalecimento dos músculos do glúteo, coxas e panturrilhas ajudam a prevenir as lesões, além de palmilhas especiais. Os reflexos da pisada fora do padrão poderiam ser sentidos no começo, mas certamente vão aparecer com o avanço da idade. E para quem faz atividades físicas, como a corrida e caminhada, a escolha do calçado é coisa muito séria. Mas antes é preciso saber o tipo da pisada. Algumas lojas de artigos esportivos oferecem o teste, que é feito em poucos minutos. Primeiro o mapeamento das medidas do pé. Depois, 30 segundos na esteira com calçado especial. A diferença nos tênis está no reforço em partes do solado para cada tipo de pisada. O especialista explica que, para a maioria das pessoas, o indicado é sempre um tênis neutro. E evitar os solados como estes, com a base que não segue a linha do tênis. O tênis não pode ter uma base tão posterior como essa. Uma base muito posterior, ele vai fazer uma alavanca para que no momento que eu toque o solo, eu vou fazer esse movimento de uma forma muito brusca. Isso aumenta a demanda, aumenta a carga nos músculos anteriores da perna. Mesmo para quem não pratica atividade física ou não usa tênis, os passos podem melhorar com a ajuda destas palmilhas especiais. Elas são personalizadas. Então elas vão exatamente em cima das alterações que aquelas pessoas apresentam. As palmilhas personalizadas são feitas a partir de um mapeamento em 3D do esforço da pisada em repouso e em movimento. Elas podem ser usadas em qualquer calçado fechado. O Marcos veio atrás de uma dessas, depois de fortes dores no joelho esquerdo. Quando você corre um pouco mais, onde é que você sente a dor? Um pouco mais, essa dor aqui, ela pega mais aqui e na parte de trás. Às vezes chega a ser até insuportável. A gente viu que o Marcos, quando ele faz esse movimento de agachamento, a curva do pé dele faz isso daqui, ó. Cai, desaba. A ideia da palmilha, a gente dá um suporte nessa região interna do pé para evitar essa queda exagerada do arco plantar no caso dele. Eu costumo sempre dar o exemplo de um carro, né? Se você tem um carro que está desalinhado, se você colocar esse carro na estrada, ele vai gastar mais o pneu de um lado do que do outro. Então, se é uma pessoa que tem padrões errados de movimento, de pisada e começa a aumentar a atividade física ou aumentar a demanda do dia a dia, é óbvio que lá na frente, uma hora, as articulações vão sofrer. Então, se você tem um carro que está desalinhado, é óbvio que lá na frente, uma hora, as articulações vão sofrer.